A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículo 67 a 79 Naquele tempo o pai de João repleto do Espírito Santo profetizou dizendo Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi Como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas Para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam Ele usou de misericórdia para com nossos pais recordando-se de sua santa aliança E do juramento que fez a nosso pai Abraão Para conceder-nos que sem temor, libertos das mãos dos inimigos Nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias E tu menino serás chamado profeta do Altíssimo Pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos Anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus O sol que nasce do alto nos visitará Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte E dirigir os nossos passos no caminho da paz Estamos chegando bem pertinho do Natal Estamos exatamente nessa vigília de Natal E a igreja põe em nossa boca com o evangelho hoje proclamado O belíssimo cântico de Zacarias Penso que muitos que nos acompanham sabem Que esta oração de Zacarias Está diariamente na boca da igreja Na chamada oração de Laudes Laudes quer dizer louvor de Deus E quantos de nós rezamos esta oração Ou cantamos todos os dias Contemplando aquele que é o verdadeiro sol nascente Que é nosso Senhor Jesus Cristo Louvando pela sua presença salvadora E aprendendo com aquele que foi o seu precursor A ser pessoas que preparam o caminho do Senhor Preparar os caminhos do Senhor É a nossa vocação Contribuir para que ele entre No coração de cada um de nós E no coração das outras pessoas Como viver esta palavra no dia de hoje Deixar que todo o nosso ser seja envolvido Pela grande alegria do Natal A companhia do profeta Isaías A companhia de João Batista De Nossa Senhora Isabel, Zacarias Todas essas figuras Certamente nos ajudaram A chegar ao dia de hoje E uma forma também de viver esta palavra É criar um ambiente Para que o Natal seja verdadeiro Seja santo De minha parte Eu desejo a tantas pessoas Que fielmente nos acompanham E que buscam Junto comigo O desejo de viver a palavra Desejo que o Natal seja Verdadeiro Seja santo Certamente Se procuramos durante o ano inteiro Viver a palavra do Evangelho Estamos já Preparados Dispostos Para viver o Natal O Natal seja verdadeiro Seja santo Palavra de vida eterna Desejo que o Natal sejaάλ Tua O Natal Legenda Adriana Zanotto